Por que te tem o SXP? Tem um SXP no meu time? Por que tem o SXP no meu time? Por que tem imposto deragem e uma arte de caça jogando na... Mas que o Carlão é essa? Não entendo mais nada o que está acontecendo neste jogo aqui, viu? Clique em baixo! Que o Carlão está acontecendo aqui, cara? Fala, Jocas. Não, o Lenda é foda aqui Tem um XSP, um Martins Jungle Só que ele não tá na Jungle